Olá Alex, amigos da TV da Liberdade, estamos aqui em Cascavel acompanhando o projeto Piabinha que atende crianças com autismo São cerca de 25 alunos atendidos pelo projeto Piabinha todas as sextas-feiras no período da manhã e tarde coordenado pelo Núcleo de Desporto aqui de Cascavel Pessoal, estamos aqui agora com o Rony Cleito Barbosa ele é pai de um aluno que está participando do projeto Piabinha Rony, fala pra gente a importância, se o seu filho está participando desse momento muito importante pra vida dele, né? já que ele participa já faz um tempo Bom dia Primeiro, pra mim, eu como sou pai pra mim é importante ver meu filho aprender a nadar certo? Na piscina dela além de trazer bem pra saúde dele entendeu? então até pro crescimento dele como pra todas as crianças pra mim é uma satisfação muito grande além de ficar e fazer um ano que ele vem aprendendo a nadar entendeu? pra mim é isso toda sexta-feira já está marcado vem pra acompanhar às vezes você está falando nos partidos se não pode você, vem sua esposa mas o importante é vir pra acompanhar o filhão com certeza, aprender a nadar, sabe? pra mim eu quero ver ele crescendo aprendendo a nadar pra ele no futuro não ter dificuldade de entrar num lago, né? numa piscina dessa aí entendeu? e pular dentro sem ter nenhum medo Alex, amigos da Web Liberdade estamos aqui agora com a Aninha ela que é mãe de um aluno que está participando do projeto Piabinho Aninha, seja bem-vinda à TV Web Liberdade me fala pra gente um pouco da importância de toda sexta-feira trazer seu filho e participar desse projeto Piabinho há tanto tempo a importância dele que primeiro de tudo ele não gostava de água entendeu? agora ele está se aproximando as águas entendeu? mesmo aqui em casa ele não gosta de tomar banho eu banho ele ele agora está tendo contato com água entendeu? que ele não gostava muito fazendo as amizades que ele não tem assim, não gosta de fazer as amizades e está um pouco assim, acho que está com o quê? uns três acho que é um quarto final de semana assim, sexta-feira que ele está vindo pra natação e ele está gostando muito como ele é assim muito, tem muito com a minha ansiedade ele fica todo o tempo na manhã, natação, natação natação meu filho tem a paciência que está chegando um dia pra você ir pra natação e eu estou gostando muito, é bom pra saúde dele entendeu? que está desenvolvendo mais que... e eu estou gostando ele também está gostando muito e eu também estou gostando é bom, ótimo pra saúde entendeu? é importante falar, gente que as crianças que estão aqui elas têm algum tipo de limitação mas que isso não empata não faz com que ela não possa vir ela pode vir sim e aqui fazer amigos trocar ideias é muito bom pra analisar as mães conversam pra saber o problema dos filhos entendeu? uns abafando que é bom também a mãe também tem a semana que está com a cabeça meio assim a gente chega oi, mulher, tudo bom escutando, tudo bom pros filhos também que passa a semana em casa todo mundo ganha, né? todo mundo ganha é ótimo muito bom mesmo estou gostando muito a gente e aí a mãe que? que? a mãe que? a mãe que? a mãe que? Obrigado.